Então, já falamos de reta vertical, reta horizontal, reta inclinada, que são as funções afins. Falamos de parábola, de todo tipo de parábola. E é importante que vocês saibam isso de cor. Mas tem uma parábola também que ela é... Não, é isso aqui não. Tem uma parábola também que ela é tipo deitada. Pensa assim. Pensa nisso aqui. É y igual a raiz quadrada de x. Se você elevar aqui os dois membros ao quadrado, você vai encontrar que y² é igual a x. Y² é igual a x. O que acontece aqui se você trocar x com y e trocar y com x? Aí você vai ter assim, que x² é igual a y. Não é se você fizer essa troca? Mas isso aqui eu sei fazer o gráfico no y igual a x². Não é justamente a parábola que nós estamos estudando. Essa aqui, inclusive, é a parábola mais simples de todas. Aqui, no caso, seria assim... Vamos colocar aqui... Deixa eu só fazer uma pequena mudançazinha aqui. Eu vou colocar aqui um x. Vou colocar aqui um x. Cadê aqui? Yzão. Não, perdão. Aqui é x mesmo. Ó, xzão e aqui yzão. Assim, fiz a troca só para não ficar com a mesma letra, tá? Aí você teria aqui, ó... Esse aqui seria o xzão. Esse aqui seria o yzão. E o gráfico de y igual a x² é esse aqui, ó. É esse aqui. Aí quando você vai para o xzinho e o yzinho, você vai ver que as letras aqui estão invertidas, não é? É... Porque eu vou trocar o x pelo y e o y pelo x. Se você trocar o x pelo y e o y pelo x, nesse sistema normal aqui, ó... Aqui, ó... Se o x está aqui e o y está aqui, esse gráfico que você está vendo ele assim, você verá ele assim, deitado assim, ó. Aqui, ó. Esse aqui é o gráfico de y² igual a x. Mas aí você estaria olhando o seu domínio, como nós falamos lá no começo, né? O seu domínio estaria bem aqui, no eixo y, não no eixo x. E aí quando você coloca assim, raiz de x, é como... É você isola. Você tem y² igual a x, aí você isola o y. Você obtém só a parte positiva daqui, ó. Só essa parte daqui. Então esse aqui é a função y igual a raiz de x. Você pode jogar, se você se sentir mais confortável, pode jogar aqui, ó. X igual a 0 dá 0. X igual a 1 dá 1. Depois x igual a 4, raiz quadrada de 4 dá 2. Aí você tem aqui essa meia parábola. Só que o que me deixaria muito feliz mesmo era eu pegar isso aqui agora, falar assim, ó. Y igual a raiz de x mais 1. E você conseguir fazer o esboço de raiz de x mais 1. Ô, mas como eu ficaria feliz? Você sabe como é que é o gráfico de y igual a raiz de x mais 1? Você tem que olhar assim, ó. Pensa sem esse mais 1 aqui, raiz de x. É esse verde. Então eu tenho y igual a raiz de x, é o verde ali. O que é o raiz de x mais 1? Aqui seria onde estaria o verde. Ó, isso aqui seria... O y igual a raiz de x. Se você adiciona 1, o seu gráfico ele anda para a esquerda. Né? É sempre o contrário. Assim, o mais lembra a direita, né? Mas aqui, ó. Nós já mostramos lá. Você pode ver que se você colocar o x igual a menos 1, é equivalente ao x igual a 0 aqui. Porque nos dois casos você vai calcular a raiz de 0. Então seria isso aqui, ó. Se você colocar x igual a 0 dá 1. Seria mais ou menos isso aqui. Seria pegar esse gráfico aqui e levar para cá. Então esse daqui seria o y igual a raiz de x mais 1. Né? Esse seria daqui. Deixa eu voltar para cá. Seria esse aqui. Do mesmo modo que se eu falasse para você assim, Cara, mas... E como é que é o gráfico então? Né? Já que você está bom aí. Como é que é o gráfico de y igual a raiz quadrada de x menos 2? Lembra que aqui, menos 2, você vai ter uma translação de duas unidades para a direita. Né? Não é assim que a gente falou? Vou mostrar para vocês, ó. Então aqui, a função de referência, ela estaria aqui. Isso aqui seria o y igual a raiz de x. raiz de x menos 2, você vai andar duas unidades para cá. Está vendo? Se você colocar x igual a menos 2 aqui, você extrai a raiz de 0 igual o que você colocar x igual a 0 aqui. Então você translada isso aqui para a direita. Você tem esse gráfico aqui, ó. Isso aqui é y igual a raiz de x menos 2. Né? Desse jeito. Então, translações horizontais e verticais. Não perca isso de vista. Né? Ah, sim. Olha só. Olha que felicidade a minha se você me falasse como é que seria isso aqui. Raiz de x é menos 1 e aqui de fora mais 1. Será que você consegue dizer como é que é esse gráfico aqui? Você pode começar com a raiz de x. Tire esse menos 1 e tire esse mais 1 aqui. Aí você faria assim, ó. Você faria... A de referência aqui seria essa aqui. Essa aqui seria y igual a raiz de x. Raiz de x menos 1. Esse menos 1 aqui dentro vai fazer uma translação horizontal para a direita. Então, esse gráfico aqui, ele viria para cá. Aqui seria o 1. E aqui você teria esse gráfico do y igual a raiz de x menos 1. E esse mais 1 do lado de fora? Sobe o gráfico. É uma translação vertical. Né? Então, você subiria aqui, ó. Uma unidade para cá. Faz de conta que é aqui. E aqui você teria a cópia do gráfico. Então, esse gráfico aqui seria y. Igual a raiz de x menos 1. Mais 1. Ok? Se você colocar um sinal de menos aqui, aí o gráfico vai para baixo. Aí é a parte de baixo dele aqui. Beleza? Então, aí temos também... Nós temos também aqui os gráficos das parábolas. Tanto deitada quanto em pé. Olha só o tanto de gráfico que nós já vimos aqui hoje, né? Já foram... Já foram... É... E aí O que é isso? É isso? Tanto de...